Música Quem começa é? Joezinho começa 30 segundos de net de ataque Eu quero ouvir a voz de geral, geral do clima Eu quero ouvir, eu quero ouvir Chega calor pra se morrer Rapaziada, só quem ama e só quem E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Satisfação samurai Pode pá, pode pá, pode pá Esse cara é samurai, mas é escroto Samurai tem katana, quer ganhar katana, rimar que os outros Aê, sinceramente vamos assar esse cara Enquanto eu faço verso, mandando a rima mais rara Katana é espada, eu falo pra tu Você vai tropeçar, pra você escane tu Já era, você tá caindo enquanto eu tô rimando Fazendo versado eu tô improvisando A rima é pesada, eu falo pra tu É espada, pra levantar minha rima Só o rei Arthur Fechou? Enquanto eu vou fazendo vai tudo bom Batendo nesse cara, pois ele não tem o tom Pois nessa fita você perde o costume As palavras te matam, então elas são Com uma espada de dois gumes E oi seu mundo Bravo porra, eu cheguei Aê o apajada Joga a mão pro alto, vem pro longe Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Bata ele, bata ele, bata ele Ô bezerrinho eu já te faço sacrifício Não é catando rima dos outros se é sua É catando lixo Mas calma que seu freestyle é fraco Tô rouco, marco tigo, eu só ganho nos papo Isso é da Lacoste, pode crer que é o jacaré Mas tá ligado que você volta a pé No freestyle agora eu te humilho E se você fosse a presa e trodador Eu era o crocodilo Grande Hollywood, sou aqui na aldeia Que faz a tua mente ficar doido e te sem ideia Olha pra minha cara pra mim ver se tu é homem Ou se é mais um filha da puta pra rimar no microfone A mulher é séria desse jeito, fácil Tá ligado mano, eu te ganharia até descalço No gramado até jogando no asfalto Porque eu faço gol de placa, rimo e corro pra braço Porra! É desse jeito mano na flowzada Sempre mandando na rima cadenciada Se falta voz, não falta rima e não falta ideia Só faltou seu conteúdo pra passar pra plateia Poupou, 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 poupou Aí rapaziada, eu quero ver muito barulho e respeito Para as imagens de Johnzinho Fé, não gostou, bate palma, fechou? Samurai! É isso, Samurai 1 a 0, terminou, começa E aí Tiz, o que tem pra nós aí? Cadê a mãozinha da rapaziada aí? Cadê? Bora ganhar de cima rapaziada, tem que animar A gente tá animado, a gente tá animado A gente tá animado E o Bob? Sentou e gostou O que? Sentou e gostou E o Bob? Sentou e gostou Ok E o Bob? Sentou e gostou Dinamo Sentou e gostou O Bob? Sentou e gostou Safado E o Bob sentou e gostou Moleque, você perdeu, já sabe E a única coisa que cê tá sonhando É que esse dia logo acabe Mas, calma que 2 a 0 é fácil Se for por terceiro eu te bato Você falou de Rei Arthur Eu te respondo no trap porque você é fraco Você fala de Rei Arthur Só que eu já causo seu fim Agora o Rei Arthur está cantando trap E a Excalibur virou copo de Linn O que é que não tá sujeitando? Tipo o golpe já improvisando Cê tenta acompanhar na mente Mas sabe que meu cérebro tá até gesticulando Mesmo sem braço Tocas ideia Eu não consigo fazer Você pensar um pouquinho mais Pra ver se consegue ter um pouco mais De ideia Tá até uma travada Repete a palavra Na rima que é elaborada Mas é melhor do que ouvir Essas rovas sem conteúdo Essa rima enjoada Ae, Jãozinho! Ei, rapaziada! Cadê aquela mãozinha? Mãozinha! Bora procurar aquele nosso parceiro lá Aquele nosso parceiro O Mike O Mikezinho? Tá sentando? E o Mike, rapaziada? Sentou e gostou 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 De novo Sentou e gostou De novo Sentou e gostou Pilagra Sentou e gostou De novo Sentou e gostou Eu quero o fim do dia É o que fala aqui nesse pique Já você tem medo do fim do mundo Porque no fim do mundo Você encontra o City Sinceramente O Amazon nesse cara Parece que é que é o nome desse bato Já vai tomando o vento Que é louco Com certeza mano Eu te amado As ideias desse cara Filha da puta Nem se improvisado Pelo menos a puta trabalha Antes filha de puta Que filho de deputado E o que eu faço É 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 o que eu faço Mudar o clima Só pra não perder A AirCentra Sinceramente Mano olha o coste Tô batalhando com mais um no tanque Depois o nego drama É ele que senta no poste Osêm É isso O cara empolpar Os MC's Empolpar Empolpar E começo É isso rapaziada Samurai comece assim Um Não está nu Em panna Vem Vem Pula Oh 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 Cê fala dessa rima do Sid que já é passada Cê vê que hoje ele até tá aqui mano nacional Cê não tava, calma, então cê para e pensa Essa rima de fim do mundo agora mano aqui é só presença Cê não fala de Era do Gelo no remix É 4 por 14 é só apocalipse Só que cê não sabe quanto aqui nesse free Não é questão de Cid, era do gelo, então fica frio aí Aê, vou abaixar no mano essa placa Enquanto eu faço baixo, sabe, você não destaca Eu que me destaco sim Por isso que é apocalipse, eu caso o seu fim Mas você não é o mundo, você não é Edmundo Muito menos, mano, você só chega a ser imundo Lembra que ele falou de ringue, cê pega repolho Só um Cid que deixou seu olho roxo Aê, sinceramente, eu vou te bater Enquanto eu faço verso, esse que é o proceder Não deixou meu olho roxo nas ideias Bati, bato nele, nem você, pode ser até sem plateia Mas com a mão, essa improvisada Que o mano sempre arremata o conteúdo elaborado Sinceramente, eu faço freestyle Sabe, nessa fita, mano, aqui não consome Esse cara fala bate, bate É muito fácil falar que bate Quando tá com medo na frente do microfone Vem na frente do microfone Cresce, cria uma barba, tu nem é sujeito homem Tá ligado, mano, eu sou MC Samurai Tu tava assistindo freestyle lá no saco do teu pai Nossa! Cresce pra mim, mano, é o que ele fala Sinceramente, mano, aqui, você tá maior Cê tem que crescer, é o que ele fala nesse fim Não esquece que pra derrubar gigante, tamanho não foi pra dar fim Muitas beijas nessa batalha! Acerta a mão aí, mano Por hora de rima é com vocês, família Barulho para cima de Samurai Mais uma vez, confirmando Samurai Jôzinho Jôzinho, próxima fase Tamo junto, uma salva de paz pro Samurai e família Jôzinho 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 Mas o que...